Celebre de Cast Especial do Logo do Carleoneto .com.br Nome consagrado da televisão brasileira Atriz Rita Guedes veio a Rio Preto No dia 14 de março de 2023 A partir das 19h30min Para prestigiar o evento Mulheres de Sucesso Realizado por A.I.G. e Federico Teber Do jornal Gazeta de Rio Preto Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher No Rio Preto Shopping Considerada a homenagem mais tradicional No Noroeste Paulista O evento Mulheres de Sucesso Chegou à 21ª edição Com noite badalada para convidados Influenciadores digitais e imprensa Na Praça 3 de eventos do Rio Preto Shopping Na mesma data será realizada também A abertura de uma exposição fotográfica Com todas as nossas homenageadas Que desta vez será inspirada em NNTFs Afirma Raide Segundo Frederico Teber A exposição permanecerá por uma semana no Rio Preto Shopping Que atraem o público de 1,5 milhão de pessoas ao mês Além de ser considerado um dos maiores e principais centros comerciais do interior paulista De Catanduva para o Brasil Rita Guedes é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira Aos 14 anos entrou para o grupo de teatro municipal de Catanduva e não parou mais Na novela Despedida de Solteiro viu sua carreira deslanchar Em mais 3 décadas de atuação, Rita Guedes estrelou dezenas de novelas, filmes e peças de teatro Recentemente teve papel de destaque na série Arcanjo Renegado Da Rede Globo Com papel de protagonismo com a personagem Manuela Berenguer Governadora do Rio de Janeiro Acaba de estrear a peça Uma Relação Tão Delicada no teatro UOL em São Paulo A peça é Uma Relação Tão Delicada Mergura naquilo que é de mais frágil e singular da relação entre mãe e filha Tem como personagens centrais uma mulher divorciada Charlotte e sua filha Jeanne Frente de seus diálogos que trazem as memórias de uma vida conjunta As épocas se confundem e se sucedem em desordem É assim que a criança desejosa da presença do amor de sua mãe é sucedida pela mãe Enfaquecida pela idade acaba por reproduzir a mesma demanda que sua filha quando criança Frente a frente estão agora Jeanne, mulher adulta, emancipada Que tem a sua própria família enquanto Charlotte envelheceu e perdeu em autonomia É dessa forma que se encena a relação entre uma mãe da fase adulta velhice E uma filha da infância à fase adulta unidas por um vínculo amoroso, terno e forte A escolha de Rita Guedes deve ser primeiro pela sua bem sucedida trajetória Também pesou o fato dela ser fruto da nossa região Rita nasceu em Catanduva e é um dos maiores cases de sucesso na tramaturgia Em todo o noroeste paulista Essa é a grande missão do nosso evento, homenagear mulheres do sucesso em nosso raio de cobertura Explica Frederico Teber Sob a homenagem, em mais de duas décadas o evento Mulheres do Sucesso já trouxe figuras emblemáticas ao Rio Preto Shopping Como Maitê Proença no ano passado Bruna Lombardi que eu estive presente Vera Fischer Mônica Evans Monique Evans Elu Pinheiro Paola de Orleans de Bragança Angelina Feijó Narcisa Tamburigui 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 Tarselinha do Amaral Bete Zafir Miriam Rios Rosane Malta Hortência Marcari Val Marchiori Aparecida Liberato Dentre outros Ao longo de 21 edições Raidei e Frederico Teber Homenagearam as personalidades femininas Que mais se destacaram em todos os setores da sociedade Legal E obrigado Teber pela atenção Pelo carinho de sempre meu querido Tá bom? E Raidei também Comigo E a Rita também E a Rita Guedes Tá bom? E pra pessoal que não A curiosidade Sobre a Rita Guedes Dessa peça Cari e amigos Pessoal que não se situou Na hora que você falou Na nativa do teatro Nada mais é Que é um antigo teatro Folha Que é do Pátio Genópolis Pessoal que não está Se ligando Aonde se situar Que teatro é esse Cari O pessoal não Não fica afundindo a cabeça Até agora Explique pro pessoal E quem estava dividindo um papo com ela Era a Amanda Costa Que agora Teve que sair agora Os últimos dias Pra poder dedicar A outros trabalhos artísticos Então não ia conciliar Então falou Agora sair Pra entrar uma outra atriz No seu posto Quais são as curiosidades Quais são as curiosidades Os detalhes da Cari e da Rita Guedes Ela já fez peça do Juca de Oliveira Que ele gato Qualquer vira-lata Né Né Um tempo atrás Que até virou Depois anos Mais tarde Filme A Rita Guedes Também É uma das poucas atrizes Da história da Rede Globo Que foi capa da Playboy Vitor Abril Em 1996 E poucos Por cair no Google Acho que é em 96 Se não me falha a memória Dá uma pensadinha aí Porque Ela fez novela Na época Quando não tinha muito Ela fez novela A Rita Guedes Filme Mais Muitas novelas Na Globo Na Antiglobo Né E até hoje De vez em quando É reprisada As produções dela No Viva Né Atualmente Né Cali Algumas vezes Né De vez em quando Aparece Só que normalmente Nos últimos tempos Ela está mais Se dedicando ao teatro Porque a Globo Agora está em uma fase De transformações O que eu diga Ela fez novela Na Recórcia Eu não lembro Tem que pensar Direitinho No Fichário Mas eu sei que ela Chegou a fazer Muitas novelas Com Balci e Carrasco Nos últimos tempos Que estreia agora Terra e Paixão Né A nova novela Das nove Que está vindo Com uma Uma sociedade muito alta Com direito a Tony Ramos Com o Encabeçando o elenco A peso de ouro Né Cali Para tentar Vai ter a Tata Werneck Também na novela A Tata Werneck Vai estar a Tata Werneck Por isso que ela abdicou Do multishow Do Lady Night Para poder focar Essa novela Do convite do Valci Que era aquele convite Pegar ou largar Né E aí quando ela viu Foi difícil Ela abdicar De conciliar tudo Porque a maior parte Do cenário Está sendo gravado Em Campo Grande No Rio De Janeiro E Mato Grosso Do Sul Frederico Teber Podia trazer A Tata Werneck Aqui né Para ser homenageada Aqui em São José Do Rio Preto Né Aí teria que ser Ela O Junto com Um abraço Para ele O Rafael Witt O marido dela Né Para poder Fazer companhia Porque Não pode deixar A filhona Sozinha né Só que Tem que ver Isso direitinho Né Quem sabe mal Ou a Sabrina Sato Também Para eu revê-la Né Sena Seria legal Também né Só que É muito difícil Né cara Imagina Trabalhando Seus amigos Aí Gestores Desse evento Cultural Conseguir Escolher Uma pessoa De destaque E conseguir Topar Vir A Na cidade Passar Tipo Dois dias Na cidade Ser homenageada Tentar Atender Todo mundo Tem o O Você falou Que foi Difícil Conseguir Ter uma brechinha Para a Rita Guedes Tentar falar com você Com o Mauro Foi mais disputa Você falou Que foi Em volta de umas 200 250 pessoas Em volta Do pavilhão Não é isso Foi uma festa Maravilhosa Bem disputada Todos os organizadores Estão de parabéns Tá bom Frederico Teber Raide Agora Só para falar Para eles Que estiverem ouvindo O programa Quem sabe Na edição Que vem Me chamam Para poder Conhecer Pessoalmente Como é Que é Um evento Rio Preto O que eu digo É o Amaro e Júlio Que agora Está com uma Está voltando com tudo Nessa temporada Na TV Mas meu amigo Galil Contei a Cida Caran Também Que é uma gentileza Um amor Também Um grande beijo Para a Cida Caran Também Colunista social De São José Do Rio Preto Uma das maiores De São José Do Rio Preto Da atual geração Não é E quem É também Outra pessoa Que tem a ligação De São José Do Rio Preto Só lembrar Não é só O Amaro e Júlio Também Outra de Giza Que é a Ana Maria Braga Exemplo de pessoas De uma história Da cidade Contrato até 2025 Na Globo Deu um plus Deu uma leve renovação Bem discreta E eu fui Num evento Que era madrinha Só que ela não foi Porque ela tinha Voltado de férias Em janeiro Só que na época Tinha uma reunião E não deu tempo Da Globo liberar ela Em tempo E aí ficou Uma história Ela gravou um vídeo Lamentando Não estar presente Mas a casa de São Paulo Que era madrinha Ajuda com a casa de Portugal Do Paulo Um abraço Para ele Para o Márcio João Carlos Martins Estava muito agitado Se você viu As minhas falas Que curtiu Estava no Instagram No céu Sena C.E.L. Sena Com dois N's Tem alguma dessas fotos Aí que eu publiquei Tem Monja Coen Tem a Regina Valpato Tem foto Para a Burro Ala Sherman Um beijão Para fazer a tempo Que não via Newton Travesso Com Marilo Torres Foi muito bacana E emocionante também E sobre o lado Dessa exposição Pelo menos Aos poucos Rio Preto Está no circuito De aos poucos Eventos ultrapassarem As fronteiras Do estado de São Paulo E do Brasil Né Cari Porque nós eles Não são muito falados Fora E esse podcast Que a gente está fazendo É uma homenagem Às mulheres Pelo mês 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 Fiquei até meia-noite Ficou até a meia-noite Contando todas as As coisas que saíram De grandes momentos em várias atividades, desde o cargo executivo até uma atriz de grande renome como foi a Rita Guedes, por seu lado, né? Sim, sim. Tá bom, Seninha. Então agora a gente vai com o áudio da Rita Guedes falando durante a sua apresentação no evento de ontem, 21ª edição. Na verdade, ontem, né? Tipo, nessa terça-feira, porque essa é uma pessoa que vai me estranhar, né? Nesta terça-feira, dia 14 de março de 2023, nós vamos com o áudio da Rita Guedes falando sobre as mulheres no evento realizado no Rio Preto Shopping. Tá bom, gente? Um grande beijo. Rita Guedes, aguardamos aguardamos que você curta o podcast com carinho e guarde de coração no seu acervo tão marcante como as suas seus trabalhos ao longo da sua linda carreira profissional e pessoal, como diz o Falso Silva, né, Cari? Um abraço pra ele também, as musas de todas as gerações e vamos pra Rita Guedes que tá aguardando esse momento especial marcante. aqui no Seleba Esquece. Ô louco meu, ô louco bicho, tá bom? Um grande beijo e parabéns, mulheres, pela sua data, tá bom? Um grande beijo, nós amamos vocês, tá bom? Um grande beijo, valeu! E agora falando de mulher, já que a gente tá nesse mês, eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui, em especial sua mãe, que iniciou esse projeto também, sua tia, e eu fiz uma peça de teatro que se chama Uma Relação Com a Delicada, que você falou, e eu fiz em homenagem à minha mãe, na verdade, porque a peça fala da relação de mãe e filha, mãe e filha que envelhecem 50 anos juntas. Então, passa por todas as fases das relações, quando a filha é mais jovem, as demandas que a filha tem, as carências, e depois quando a mãe envelhece, que tem um espelhamento, aí quem fica carente é a mãe, quem precisa da atenção é a mãe, os cuidados, então esse espelhamento dessa peça, assim, é uma coisa muito bonita que eu quero muito trazer pra cá. Eu nunca trouxe nenhuma peça nem cartaz aqui pro interior, mas eu tenho muita vontade de trazer. Mas é isso, pra mim é um prazer, tá muito, muito grande estar aqui hoje, viu? Bom, a Rita acabou antecipando aí as perguntas que eu faria a ela, mas não tem problema, a gente pode fazer mais. Pra gente, você já falou da peça que você gostaria muito de ver essa libra, então já fica aqui o nosso apelo a todos os produtores culturais que a gente tem grandes nomes aqui na cidade, vamos trazer a peça de Rita, que foi o que estabelecer essa história tão bacana que é. É vida de tantas mulheres que estão aqui sentadas ou que já estiveram aqui sentadas, eu não cometo, né? É, com certeza. Na verdade, assim, essa peça fala da relação, não fala de família, fala da relação dos filhos com os pais, né? Pode ser de um filho com o pai, de um filho com a mãe, mas na peça tá personificada nessa relação de mãe e filha. Em relação de pais e filhos é uma relação que tem a base do amor, né? Mas passa por tantos altos e baixos. E essa peça fala muito disso. Muitos desafios, muitas alegrias, muitas lágrimas, muitos questionamentos, assim, a peça fala muito nisso. E eu acho que essa peça tá fazendo um sistema muito grande em São Paulo, acho que é justamente por isso. Os nossos tempos mudaram muito, né? As pessoas estão um pouco mais superficiais do que eram antigamente. Acho que essa peça traz um sentimentalismo, ela traz uma base, uma base do amor da família, né? Família, realmente, é a nossa base, é a coisa mais importante que a gente tem que preservar, né? Ela falou que essa base, né, na verdade, conecta, mas conecta com os verdadeiros valores, né? Não são valores artificiais, é o amor, é a base pra criar. Enfim, que a gente possa receber logo, em breve, uma relação tão delicada de que eu tenho que falar com Rita Guedes. Rita, pra gente poder passar agora as homenagens, que mensagem você deixaria pra essas mulheres, pras mulheres que estão aqui representando outras mulheres, ou seja, pra uma geração de mulheres que daqui é a nossa frente hoje. Bom, eu diria que vocês continuem a sua batalha, porque pra mulher é sempre um caminho um pouquinho mais difícil, e às vezes muito mais difícil, porque a mulher tem que se impor muito mais pra ser respeitada, se impor muito mais pra ser valentada no trabalho, pra ser vista como uma pessoa séria, e passar por algumas coisas que, às vezes, no caminho querem tirar o valor ou desprestigiar, ou achar que você tá lá por outro motivo, a não ser o teu próprio esforço. Mas eu acho que a gente tem que se fazer de surto, muitas vezes, pra poder a gente seguir em frente, porque, às vezes, você ouvir muitas coisas que não são legais, te tira do teu foco. Então, eu acho assim, foquem naquilo que vocês querem, naquilo que vocês acreditam, tenham bastante força, acreditem no talento de vocês, porque, hoje, estando aqui, participando desse evento, e, com certeza, vocês tiveram o seu valor, e um pouquinho disso que eu falei, vocês, com certeza, brigaram, pra chegar onde vocês chegaram. Então, parabéns, que vocês tenham muito mais criatividade, com mais caminhos abertos, e muito mais felicidade, no caminho de vocês. Aplausos pra Rita, obrigada, Rita. Agora a gente vai passar por esse momento que é tão esperado por todas vocês, que é uma homenagem que vocês receberão. Vou chamá-las em ordem alfabética, vou pedir a Rita... Gente, uma boa noite, então, pra vocês. Obrigada. Rita, você vai fazer um palco comigo pras fotos oficiais. Era isso que eu ia te falar. Não tem problema. É, não, a Rita, vou pedir pra que você fique aqui ao lado, Rita, posicionada já diante do nosso fotógrafo oficial. Eu vou convidar uma a uma as homenageadas em ordem alfabética, pelas que estão aqui presentes, ok? A gente vai pular o nome das mulheres que são homenageadas, mas que não estão no evento, vou culpar o tempo de vocês. As mulheres, por favor, sumam, se posicionem ao lado da Rita pra foto oficial do evento, e depois já rolem retornar o seu palco. Combinado? Então, é, eu gostaria de dizer, inclusive, que vocês homenageadas receberão o índio dos nossos patrocinadores, o Boticário, criar imóveis planejados e clínica Dr. Gustavo Marcato, e contados mais materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Além, claro, de fazer uma foto com a estrela da nossa noite. Convém, então, pra virar o palco, a primeira homenageada, Adriane Motti Jorge. Ela é empresária do grupo que vieram e está aqui hoje pra receber a sua devida homenagem. Música 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 É R.